Um vaitor é tudo de plantão, cabô, cabô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou Um vaitor é tudo de plantão, cabô, cabô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou Um vaitor é tudo de plantão, cabô, cabô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou Um vaitor é tudo de plantão, cabô, cabô Cabô, cabô, um bom pior dançou Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou, tô falando grego, não tô Cabô, cabô, um bom pior dançou Você vacilou, você vacilou Um vaitor é tudo de plantão, cabô, cabô Cabô, cabô, um bom pior dançou Cabô, cabô, um bom pior dançou